ficar bastante tensa e não percebe, mudança importante nas responsabilidades do trabalho, uma promoção, um rebaixamento, uma transferência lateral, ou ser demitido do trabalho, também um fator interessante, uma mudança significativa nas condições de vida, construção de uma casa nova, uma reforma, deterioração da casa ou da vizinhança, o cônjuge começa ou deixa de trabalhar fora de casa, também é outro fator, fazer um empréstimo, uma hipoteca para uma compra importante, uma compra de uma casa, um negócio, também é um fator estressante, fazer um empréstimo para uma compra menor, um carro, uma TV, um freezer e assim por diante, uma viagem, isso tudo também é um fator estressante, as férias também é um fator estressante, mudança para uma nova escola, mudança para um ramo de trabalho diferente, início ou término da escolaridade formal, reconciliação conjugal com o cônjuge, também é estressante, uma gravidez, também é estressante. Então, vocês veem aí, são 42 eventos que ele listou, e ele colocou uma pontuação para cada evento, e aí ele vai falar que você faz uma cálcula, multiplica por esse valor, e aí você vê o ranking disso mesmo. Então, um alto grau de estresse, ele está muito ligado a um grande risco ou desenvolvimento de uma doença, de uma ansiedade, em função desses eventos. E muitas vezes as pessoas falam assim, lembra o que eu falei na sessão, na live passada, do nada a minha ansiedade, ela começou, meus sintomas começaram. Mas quando você vê essa lista de eventos estressantes, você vê que realmente a vida é cheia de questões que nos abalam, que causam ansiedade. Então, é compreensível que você tenha ansiedade hoje, em função de algum evento no passado, ano, ano anterior ou recente, que gerou em você esse descontrole, esse desequilíbrio mesmo. E o que nós fazemos na psicoterapia é mapear um pouquinho essa história, para você identificar, ah, tá, não, realmente eu vivi alguns momentos aí difíceis para mim, isso, por isso que eu estou tendo sintomas da ansiedade agora, né, porque muitas vezes, gente, a ansiedade não vem imediato, ela não vem em seguida que você teve um evento estressante, ela vem depois, e aí você não lembra mais do que você viveu, né, e aí você tem os sintomas da ansiedade. Então, é muito importante para você prevenir isso, se lembrar você o quanto de mudanças aconteceram na sua vida, né, e aí você fazer esse cronograma de experiências anteriores, da sua família também, para você identificar o qual o significado que essas mudanças tiveram e como você pode, o que você sentiu nessa experiência. Você pensar também no caminho para melhor você ajustar a cada mudança, tomar um tempo necessário para as decisões, antecipar as mudanças com um plano bem definido, você fazer um caminho para você não correr, né, ir fazendo pouco a pouco, ter tempo para apreciar o seu sucesso, o seu relaxamento, ser compassivo com você mesmo, paciente com você mesmo. Não é muito comum, até não é incomum as pessoas muitas vezes ficarem super estressadas na vida delas, né, coisa mais comum do mundo. Muitas vezes elas colocam esse efeito, demora elas colocarem os sintomas da ansiedade em função de um estresse que ela passou, né. Então é bom você ter conhecimento como você pode controlar e o que você não pode controlar. Quando é possível escolher e mudar essas coisas? Tentar gerenciar esse estresse com técnicas de relaxamento e você incorporar isso no seu dia a dia, para você, pouco a pouco, conseguir se equilibrar, né. É muito interessante essa escala, depois eu vou publicar um PDF com elas aí para vocês e vale a pena essa conferência, como ajudar você a identificar esses momentos de estresse na sua vida, combinado? Então eu vou agora começar a responder aqui as perguntas, as dúvidas, tanto no YouTube enquanto no Instagram e TikTok também, né. Lembra, nossa live é curta, então muitas vezes não dá para responder tudo, mas vou tentar responder o máximo de perguntas aqui, tá. Então aqui no YouTube... Silverlândia, boa noite, socorro, boa noite, Vânia Salgada, Patrícia, boa noite. Vânia Salgada, doutora, ansiedade causa dor no nervo ciático? Pode causar, porque a ansiedade, ela vai mudar todo o corpo e vai ter tensões musculares muito grandes que podem pressionar o nervo ciático. E aí, nesse caso, além da psicoterapia, você pode fazer uma fisioterapia, você pode fazer relaxamentos musculares para você lidar melhor com essas dores do ciático, tá. Lembra, isso tudo não é grave, tratando, você volta no mal, você consegue relaxar. Silverlândia, doutor, nas minhas primeiras... Emagreci demais, comecei a tomar Estalopran e agora estou engordando. Será do medicamento ou será da ansiedade? Pode ser as duas coisas, né, gente? A ansiedade, ela pode trazer, você perder peso ou ganhar peso. E também o medicamento, ele dá, traz efeito colateral. E aí, você tem esses sintomas aí de perda de peso ou ganho de peso. Lembra, não precisa de medicamento para tratar a ansiedade. Com a psicoterapia, você trata e aí você vai se libertando pouco a pouco, tá. A lei de ficar gripada com frequência da ansiedade, na verdade, pode ter várias causas, mas é claro que uma ansiedade muito intensa, ela vai afetar o seu sistema imunológico. Então, você vai ficar mais fragilizada e mais suscetível a gripar, a ter doenças infecciosas também. Então, é bom tratar a ansiedade para você se fortalecer também, né. Carmen, por que quando não durmo bem à noite, passo o dia todo me sentindo ruim, o corpo tremulo, às vezes a pressão altera, mas depois fica normal, pode ser da ansiedade? Pode ser da ansiedade, mas é muito importante, gente, vocês entenderem que o sono, ele é um grande reparador da nossa saúde. Nós não dormimos, não é à toa, não, a gente está dormindo para o corpo recuperar. Então, uma boa noite de sono, ela realizada com um sono profundo, ele vai te ajudar, claro, se levanta trêmula ou com pressão alterada, e aí a ansiedade está instalada, você vai ter mais sintomas da ansiedade, em função, claro, dessa noite mal dormida mesmo, né. Então, lembre-se, dormir é fundamental, e muitas vezes as pessoas com ansiedade não valorizam dormir bem. Às vezes dormem tarde, acordem cedo, não fazem um bom sono, é bom higiene do sono, ficam muitas vezes tarde no celular, né, então é importante a gente lidar com isso, tá. Deixa eu ver aqui no Instagram. Muitas perguntas aqui também, a gente vai começar lá de cima, porque aí eu vejo todo mundo, né. Amanda, doutor, quando eu estou com angústia, sinto dor nas mãos, é normal? É angústia, ansiedade, esse vazio interior, ele vai trazer tensão no corpo todo, então você pode sentir dor em várias partes do corpo e nas mãos também, né. Pode acontecer, e por que realmente o mecanismo da ansiedade é um mecanismo de luta e fuga, ele vai trazer uma série de alterações no seu organismo, trazendo dores musculares mesmo. Millie, Gomes, doutor, a ansiedade piora o refluxo e a gastrite, queimação no peito, claro, né, com certeza. A ansiedade já não causa a gastrite, né, existem outras causas. A ansiedade pode causar refluxo, mas já tendo o refluxo e gastrite, a ansiedade vai piorar, com certeza, porque queimação no peito também são sintomas comuns da ansiedade, porque a ansiedade vai produzir hormônios de estresse em excesso, e aí você vai ter problemas maiores.